Fala galera do Juventude, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma aula do Juventude Esportiva. O tema hoje é finalização. Vamos para a aula? Hoje nos professores Clodair, professor Rodrigo e o professor Elton irão ajudar no aquecimento. Vamos lá! Primeira parte do aquecimento, iremos utilizar alguns bambolês para realizar alguns exercícios de coordenação. O primeiro exercício de coordenação será um skipping, você entrará com as duas pernas dentro do arco, sairá e avançar para o da frente, como o professor Rodrigo está demonstrando. Esse exercício será feito três vezes. Isso, coordenando, braço e perna. Muito bem! O segundo exercício vai entrar no skipping dentro do arco, fazer o skipping para trás em diagonal, entrar novamente, realizando as duas diagonais. Isso, professor Rodrigo. Fez o skipping dentro do arco, retorna em diagonal. Isso, professor Clodair. Lembrando, realizar aí em casa três vezes cada exercício. Aqui os professores só estão demonstrando, então estamos realizando uma vez só. O terceiro exercício para finalizar a primeira parte do aquecimento vai ser um polichinelo. Então você pulou com os dois pés dentro, ao abrir... Isso, professor Rodrigo. Ao abrir, fora do arco. Isso, muito bem. Agora a gente vai para a segunda parte do aquecimento, utilizando bola, utilizando gol. Dá para fazer individual em casa, utilizando a parede. Tá bom? Então a gente vai fazer os mesmos movimentos que fizemos agora no aquecimento, utilizando os arcos, mas no final a gente vai realizar uma finalização. A primeira finalização vai ser utilizando o peito do pé. Tudo bem? Com a perna dominante. Isso, faz a movimentação, aquela primeira movimentação que a gente fez no começo do exercício, no skipping, no centro, saindo para a lateral. E vai para a finalização, utilizando o peito do pé. Isso. Bora, troca. Vai lá, agora a segunda movimentação. Entrou, sai em diagonal. No segundo exercício, a finalização vai ser com a parte interna do pé. Utilize o pé dominante. Para o professor Elton, com a parte interna. Isso. E agora no último exercício, com a parte externa do pé. Isso, muito bem. Lembrando, se você gosta de jogar no gol e está sozinho em casa, a gente pode utilizar também no final da atividade, quando você termina de fazer os movimentos no arco, você pode chutar a bola na parede e realizar uma defesa, um fundamento de goleiro. Ou para a lateral direita, ou para a lateral esquerda, ou realizando o centro do gol. Beleza? Se você estiver sozinho, você vai chutar na parede, a bola vai retornar, você vai dominar, parar a bola e fazer o exercício novamente no arco. Tranquilo? Fica com a gente, então. Vamos para a segunda parte. Fica com a gente, então.